Último episódio tivemos a Copa do Mundo, a grande decisão, o Brasilzão de Krakenel levou finalmente o Hexa e olha só como é o mundo da bola né A gente jogou com o Pitbull, nosso antigo personagem, carismático, ídolo, eterno, goleador, artilheiro em tudo que passou Mas ele jogou 3 Copas do Mundo e infelizmente não conseguiu o Hexa pro Braza Krakenel deu sorte ou de repente é talento do time tudo, a gente conquista essa Copa E após essa Copa, uma goleada histórica na decisão diante da Inglaterra, eu te falo o papo reto Krakenel recebeu duas ofertas de patrocínio de chuteiras, uma da Nike, outra da Adidas aparentemente E olha só que ele decidiu com chuteira personalizada, chuteira exclusiva pro moleque Já já vamos conferir, vamos dar um close nessa chuteira aí na patrocinadora que o Krakenel decidiu Vamos lá pra 15ª rodada do brasileiro, há rumores que o moleque vai sair do Amazonas finalmente né Tem uma galera que tá doida pra ele sair e jogar aí um grande time de futebol brasileiro Lembrando que ele já declarou ser flamenguista, será que ele vai pro Mengão finalmente? Teve oferta também do Corinthians, esse é o Google's Patch, o melhor patch já criado pra PES 2021 de PC Ele atualiza tudo, se você não tiver PC tem a opção aí também do PES né Se você não tiver o PES aliás, tem a opção aí também na descrição Lembrando que também tem o Option File que atualiza tudo na medida do possível pra Playstation 4 e Playstation 5 Inclusive também tem o Option File pra times legendes, pra aquela galera que quer jogar com os jogadores e os times lendários de todos os tempos PES 2017 tem patch, 2013 também tem muita coisa aí aí, FC 24 e FIFA 23 Dá um confere na descrição e deixa o like, se inscreve, vamos pro jogo E bola rolando rapaziada, daqui a pouco a gente dá um confere, um close na chuteirinha Mas como vocês estão vendo, é da Adidas Crack Nel fechou o patrocínio Aí tá o Amazonas chegando, o moleque Nel tá ali mais recuado De peixinho, rede Com o patrocínio da Adidas, a gente ainda não teve chance de dar uma assistência Ou meter uma bola pra rede Mas olha só mano, dá um close ali ó Se liga na chuteirinha linda demais Ela é um meio alaranjado, um vermelho bem clarinho Seja o que for né véi, depende da interpretação de cada um Mas é uma chuteira linda demais moleque Ela é personalizada com a marca do Crack Nel É uma chuteira exclusiva e um patrocínio milionário E a gente decidiu aí fechar então com a Adidas Rapaziada, olha só Incrível mano Ela tá personalizada e tá escrito ali Crack Nel nela Não vai dar pra ver direito aqui ó Na câmera não mostra muito bem Mas se liga na chuteira véio É linda demais rapaziada E falando em linda a gente tem sequência de lance E tem lançamento pro moleque Ele já recebe Primeiro toque com a chuteirinha nova Meteu bola na área Marcelo tira Voltou no Crack Aí o moleque Nel Vai pra cima deles moleque Nel Vamos tentar uma dançada ali na marcação Preferiu o passe pro meio Quase, quase a primeira assistência do garoto O time do Amazonas perdeu essa bola O Fluminense já recupera Veio com o Cano E deu esse chute aí travado Não para a pressão do Fluminense Mais uma jogada Mais um esquema Olha o Cano girando E perdendo a chance Moleque Crack Nel Escapou ali Trouxe ela na finta Na moral Vai bater pro gol Preferiu o passe Vamos lá garoto Recebeu de volta Emendou Caraca Bola ia quase que na lateral A gente tem que calibrar mais esse chute Vamos lá time Marcelo marcando Moleque Nel dominando Ajeitando ali Tocou de volta Tô passando irmão É naquela fluida Vamos pra cima Prefere voltar o lance Vai trabalhando o Amazonas Moleque Nel pegou de frente Tentou ajeitar Acabamos essa falta mano Tem uma boa cobrança A chuteirinha aí no detalhe Linda né véi É estilo botinha pra proteger aí o tornozelo do moleque Nel Pra evitar lesão e o garoto na cobrança Vamos lá Vamos caprichar moleque Nel Nossa senhora Erramos feio véi Peguei muito embaixo da bola A gente ainda tá se acostumando com a chuteira nova Jogada do Fluminense Os caras vão pressionando O Lima toca pro Germancano E ele bate O goleirão ficou viajando no lance também né Depois que a bola tava na rede Ele pensou em pular Vamos lá time Krakenel passou e já tá correndo Vai pra dentro deles É naquele esquema É naquela pegada O garoto achispasso saiu do Marcelo Bateu pro gol Marcelo veio A gente empurrou ele longe Marcação do Fluminense Deu mole né Só que eu também cara Na boa A gente ainda não se acostumou com essa chuteira Nossa o chute tá saindo muito mal Os caras tão pressionando pra virar de qualquer maneira Mais uma bola pro John Kennedy agora Sobrou de novo O ganso que chutou Segue a pressão Tricolor Renato Augusto Chamou Tabelou Com Igor E o goleiro defende Moleque Nel O brabo Vem trazendo essa Meteu a marcha Vamos lá Amazonas O Fluminense não definiu A gente que tem a chance Moleque Nel ajeitou Preparou Ah Vai para Não foi nada Moleque Nel ali Foi nada Opa Tem lance hein Seguiu o Amazonas ainda Moleque Nel Ah mano No chão né No chão irmão No chão cara Todo teu lado Todo teu lado Temos oferta rapaziada Tem oferta pro moleque Nel Meter o pé de vez do Amazonas Galera tá pedindo ao bom tempo Ele ainda tá indeciso Mas a verdade é que a gente já tá passando do limite né A gente tem um carinho enorme pelo Amazonas Mas o moleque ganhou uma copa do mundo E continuar num time que ainda é considerado pequeno É coisa de louco Ele tem um É diferente né O moleque é diferente Ele não pensa só na grana E com esses gráficos magníficos em 4K Do melhor patch já feito pro PES 2021 Tem o link na descrição Vamos lá pro jogo irmão Bola rolando contra o São Paulo E já já a gente vai ver qual é essa oferta Que time é esse Que vai querer tirar o moleque Nel aí do Amazonas Tem bola hein Tocaram ali atrás Moleque Nel acompanha o lance Meteu ela por cima Igor Vinícius foi esperto hein Foi danadinho Mas tem posse do Amazonas Moleque Nel chama na primeira Temos só calibrar o nosso pé nessa chuteirinha Agora sim Ele fez alguns treinos com a chuteira personalizada da Adidas Melhorou a pontaria do que tava no último vídeo Tentei devolver ali Tentei devolver ali e forcei Amazonas ainda com a posse Perderam já velho Tentaram tocar lá na frente Danadinho Nel no esquema Meteu um bolão Que bola dá cara O Igor Vinícius antecipou o lance Vai chegar o Amazonas hein Antes do arboledo ali o nosso 26 Dei mais um lance Capricharam Meteram na bagunça Sobra nossa Todinha nossa Vai mano Vai 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 que o pai tá sozinho Faz o corta luz Moleque Nel Prepara Tem marcação chegando Ah não vai dar velho Os caras pressionam Ele consegue o tapa A tabela funciona Passou Recebeu no contrapé Conseguiu tocar ainda Invadiu a área Pediu na frente Vai dominando o garoto Vamos pra lá Linha de fundo são dois Marcando o moleque Nel Ele volta o lance na marca do Penalti um pouco atrás dela Quase quase a primeira assistência Moleque Nel Ele vai melhorando ali o esqueminha Com a chuteira Vai aperfeiçoando né O passe tá saindo O chute já saiu também E ele na cobrança do escanteio Vem moleque Nel Mandou fatiada Tira a defesa do São Paulo Olha só o lance O São Paulo pegando E tendo essa chance Lucas Moura rapaziada Experimentou de longe Outro lance aí na bagunça Pegando uma sobra de um escanteio O São Paulo tem a chance Travado pelo nosso 40 O nosso zagueirão Mais uma Encostou o moleque Nel Ajeitou na canhota Gol do Amazonas É do moleque Craque Nel Craque Nel A chuteirinha a gente aperfeiçoou O jeito da batida E a pontaria tá precisa Meteu uma bola maneira O goleiro defendeu no início do jogo Essa agora não deu tempo Moleque Nel abre E o placar em pleno Morumbi Vamos lá aí rapaziada Segundo tempo Moleque Nel Ajeitou Abriu espaço Eu emendei Tinha o camisa 37 ali do lado Mas a verdade é que ele tava bem marcado Vai moleque Nel de novo Vamos lá Amazonas São Paulo deu uma cansada A gente tá castigando Tá pressionando Vai pintar o segundo Na trave No rebote É rede É do Amazonas 2x0 Jogada iniciada aí pelo Craque Nel Mas a bola daquele maluco aí Foi sensacional né Só vamos mano Encosta moleque Nel Bola de primeira Uma cacetada de canhota É a pontaria que eu tô falando Gramado do Morumbi tá encharcado Os gráficos são realmente absurdos Não é pra puxar saco que eu tô jogando esse jogo Os caras não me pagam pra jogar esse patch É porque a parada realmente é diferenciada Que gráfico é esse? Moleque Nel mete na área Tirou a zaga Volta pro pai Volta pro pai que agora Moleque Nel vem pra cima Tentou Ajeitou Olhou Bateu Gol Do Amazonas Moleque Nel Craque Nel O garoto Neumar Bota mais uma na rede É o segundo do Amazonas O terceiro O segundo desse moleque E aí bola na área Cobrança cabeçada Pegou no travessão O São Paulo diminui Não quero nem ver o replay da jogada Três a um É do São Paulo Fim de jogo moleque Craque Nel arrebentou com dois golaços A gente vence o São Paulo no pleno Morumbi E temos a oferta secreta que a gente recebeu Seguimos aí com 78 de overall Moleque tem 15 gols na temporada Três assistências Tá a melhor média da nossa carreira Enquanto a gente ainda não olha essa oferta secreta Vamos ver uma parada aqui Temos habilidade de chute de primeira A gente adquiriu essa parada E eu tô moscando aqui Vamos buscar mais uma outra habilidade Espírito de guerreiro já temos Especialista em pênalti também Podemos sentar malícia né Que cava falta quando estiver com a bola Eu acho que é uma boa Só que eu vou focar mais no chute de longe Cara A gente chuta muito Tá experimentando principalmente nesse episódio E tendo essa habilidade Mas o chute de primeira Vai ficar muito bom Bem propenso ali Da gente conseguir fazer gols Bora lá então mano Encarando o time do Vasco da Gama E eu vou falar pra vocês Daqui a dois jogos já tem decisão Na Libertadores Caso a gente fique no Amazonas Ou aceite essa oferta misteriosa Primeiro ataque aí do Vasco da Gama A gente tá jogando muito bem Fora de casa Porque chega em casa Toma cada gol bobo Jogada aí do Vasco da Gama De novo mano Doidinhos pra meter 2x0 O Paia tá jogando bastante Meteu essa nuva errete Tem boa bola hein Vai pintar o gol Batida tá dentro É do Amazonas A gente consegue um empate Aos 15 minutos Vini Locatelli Tá jogando muito E como eu sempre falo dele Eu lembro daquela série Que a gente fez com a Chapecoense Em 2000 cara Ou em 2019 Algo do tipo Tem muito tempo mesmo É uma série histórica Inversão aqui no Moleque Nel Garoto domina com uma certa liberdade Vai cortando Vem com o pai Vem com o pai Vai Moleque Nel Faz uma gracinha Esperou Tocou Na boa Tô contigo irmão Calcanharzinho daquele jeitinho Protegeu Girou Moleque Nel Solto A canhota Defesa do Vasco Afasta Garoto Matela no peito Vamos pra cima Chegou na linha de fundo Ai Cruzamento hein Era só cruzar Fiz uma falta ainda boba Só pra matar o contra-ataque E vou tomar um cartão Por burrice né Amarelado Moleque Nel Lateral do moleque Dominou Distribuiu Passou hein Sozinho Agora Capricha no cruzamento Moleque Nel Pro Sassá Voltou nele Preparou Dominou Limpou Bonito Rolou pra trás Vai pintar o gol Com assistência É do Amazonas Passe pra gol de Moleque Nel Vem em Locatelli Guarda mais um E vai lá agradecer né Que o nosso passe passou Entre as pernas Do zagueiro do Vasco Mais maneiro foi isso aí ó Domínio com dois Marcando Conseguimos tirar os dois Da jogada E soltar essa bola Galera tá reclamando ali Que o nosso gol mano O Sassá atrapalhou a imagem né A visão do goleiro E o Sassá tava impedido Segundo gol aí Realmente polêmico né O chute foi no meio Mas o Sassá tava na frente Vamos lá moleque Dominando Tentando o passe Volta o lance Aparece aqui na esquerda Sassá Lotelli Escorou pro moleque Nel Bateu de perna direita Sassá tenta ganhar Não consegue O nosso terceiro gol Ficou madurinho Krakenel Uh que passe Pro Sassá Bateu pro gol Mais um escanteio A gente tá jogando muito Essa chuteira personalizada Irmão Ela tá ajudando hein Futebol do moleque Tá lindo Aí moleque Nel Na cobrança do escanteio Meteu ela na baguncinha Defesa tira Tô sozinho Já mandou Mata no peito moleque Talentinho Vai pra cima Moleque Nel Ah velho Ih Eu já tenho amarelo Cara eu já tinha amarelo Eu sou burro Eu sou um jumento Eu já tinha cartão amarelo Velho Eu fui puxar o cara Tá o segundo aí Se eu não me engano É a primeira expulsão Da nossa carreira hein Cartão vermelho Pro moleque Nel E a nossa expulsão Não fez falta O time ainda meteu O terceiro gol A gente bate o Vasco Na arena da Amazônia Por 3x1 Subimos pra oitavo Tamo aí na disputa Pelo título Sim senhor hein De momento a 4 Do Internacional E de certa forma A gente tá fora do jogo Agora contra o Flamengo Mas o moleque Nel Fica de boa Véi Porque a gente vai descansar Pro jogo da liberta E perdemos aí Por 1x0 Sacanagem Vamos lá então Pro jogo da volta Das oitavas Vencemos o Zamora Na primeira Por 2x1 Molecada Vou deixar todo mundo curioso É por uma coisa maneira Véi No próximo episódio Eu vou revelar esse time A gente já vai começar Revelando essa oferta Misteriosa Pro craque Nel E eu vou adiantando É uma oferta Do futebol brasileiro Fiquem curiosos Até o próximo vídeo Tamo junto manos Curtam os dois vídeos Da tela Que vão aparecer ainda Lembrando que esse é o Patch do Google's Patch O melhor do mercado Eu curto pra caramba Toda hora eu falo Porque vale a pena Cara Comprem esse patch aí Quanto mais pessoas Mais os caras Vão poder caprichar Trazer coisas inovadoras Uma vez que infelizmente A Konami Abandonou essa franquia Não temos rumo Não temos master Só temos Moedas No futebol 2024 Tem também vários outros patches Confiram aí na descrição Tamo junto é nóis E até mais Tchau 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 Tchau